E passo então ao voto. Com relação à constitucionalidade formal, competência legislativa, eu assento a existência de competência concorrente para dispor sobre os peritos oficiais. Consoante o exposto, o requerente suscita essa inconstitucionalidade formal das normas estaduais em causa, uma vez que haveria necessidade de disciplina uniforme dos cargos das polícias em especial e dos peritos criminais. Então, o território nacional. Aliás, esse pedido de vista, ele é extremamente conveniente, na medida em que há também uma ação declaratória de constitucionalidade da lei geral. Então, vamos procurar fazer coincidir o julgamento da ação declaratória da lei federal com a ação declaratória local. Antes, porém, de passar o enfrentamento das teses justificadas pelo requerente, entendo por bem pontuar que, em linhas gerais, o federalismo é um arranjo institucional que envolve a partilha vertical do poder entre diversas entidades políticas autônomos, que coexistem no interior de um único Estado soberano, conforme a lição do professor e nosso colega ministro Ricardo Levandóvis. E aqui, então, faço uma digressão sobre federalismo e acento que o artigo 24, em 166 da Constituição, dispõe que compete à União dos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a organização, garantir direitos e deveres dos policiais civis. Assim, cabe à União editar normas gerais sobre a matéria, fixando diretrizes ao passo que o Estado membro, o Distrito Federal, compete à edição de normas suplementares. O conceito de norma geral compreende lei esquadro, unificando determinadas diretrizes básicas essenciais com as atribuições, níveis de responsabilidade e complexidade de cargos de polícia. E, nesse ponto, a União exerceu a sua competência legislativa a aprovar a Lei nº 12.030, de 17 de setembro de 2009. Já a competência suplementar conferida aos Estados-membros pelo artigo 24 para o segundo foi exercida pelo legislador do Estado de Pernambuco por meio da Lei Hora Combatida, que é a Lei Complementar nº 156, de 2010. A norma estadual trata de questões específicas relativas à organização da Polícia Civil Pernambucana e, juntamente com as disposições infralegais objeto desta ação, dispõe sobre a denominação e as atribuições conferidas aos servidores estaduais ocupantes do cargo de perito papiloscopista. Visando aprimorar a disciplina do tema e garantir que a perícia oficial esteja inserida no arranjo institucional adequado, assegurando a eficiência e imparcialidade dos peritos, essa Lei Federal nº 12.030, de 2009, apresenta o seguinte teor. Lei nº 12.030. Artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais para as perícias oficiais de natureza criminal. Artigo 2º. No exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, é assegurado autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público com formação acadêmica específica. Artigo 5º desta lei. Observado o disposto da legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, repito, observado o disposto da legislação específica de cada ente a que o perito se encontra vinculado, são peritos de natureza criminal, os peritos criminais, peritos médico-legista, peritos odontologista com formação superior específica e detalhada. Justamente por seu caráter de norma nacional geral, a lei não esgotou as regras de organização da Polícia Civil, contendo diretriz sobre as perícias em geral. Quem quer que tenha uma experiência na análise, o que os peritos papiloscopistas fazem na cena do crime, impressão digital e outras atividades que, ao longo da história, contribuíram para o conhecimento de diversos delitos, inclusive um grave que ocorreu aqui em Brasília com um notável profissional da advocacia, observará que, efetivamente, o trabalho desses peritos é um trabalho mais do que equiparável ou reenquadrável, revalorizado, como diz a jurisprudência do Supremo. É o que se depreende especificamente no artigo 5º, que expressamente ressalvou a necessidade de observância das disposições específicas da legislação de cada Estado federal. A ressalva que se verifica também no artigo 3º da lei sequer seria necessária, porquanto assim já decorre da autodeterminação dos Estados-membros, consagrada no artigo 25 da Constituição. Não se verifica em caso, portanto, qualquer antinomia entre as leis locais e as normas federais de regência, conforme a minha ótica dever esse termo. E aí assento que a lei federal 12.030, ela não foi exaustiva no tocante a especificar quem são peritos criminais. Como visto e que pede a norma geral, ela não o faz de forma taxativa e não veda que se desequiparem em lei específica os cargos aqui em disputa de datiloscopista e papiloscopista. Quanto ao ponto, importa trazer algumas distinções conceituais. A expressão perito criminal alberga todos os peritos oficiais que possuem a incumbência estatal de elucidar crimes. Como se diz, a função do perito é auxiliar o magistrado em sear as que demandem seu conhecimento especializado. Na mesma linha, são ditos oficiais os peritos que, embasados em seus conhecimentos técnicos científicos, elaboram suas perícias e pareceres a mando do Estado, que lhe atribui competência para a realização de tarefas privativas da administração pública exigindo qualificação profissional para a realização dos exames e elaboração dos respectivos laudos. Dessa forma, para além da tríade expressa na lei federal, é possível aventar um hall bem mais amplo de agentes que atuam com peritos oficiais, no qual se inserem o analista do Ministério Público da União, o especialista em meio ambiente do IBAMA, o técnico de nível superior do IFAM, o bombeiro militar e auditor da Receita Federal. Caso prosperem as alegações do autor, a exclusão dos servidores públicos para pelos corpos do hall de peritos oficiais resultaria na circunstância de que, após realizarem o trabalho técnico que descompete e produzirem elementos de informação, suas conclusões deveriam ser encaminhadas a um outro perito, que muitas vezes não possui expertise necessária para tanto. Ele apenas referendaria aquele trabalho para uma assinatura em cima do trabalho do perito papiloscopista. Saltando aqui ainda sobre a direção desse trabalho, não pode haver qualquer caráter de subordinação de um perito ao outro, podendo a administração selecioná-los com base no critério da especialidade. Assim, não há que se falar em que o papiloscopista, por exemplo, atuaria como mero auxiliar dos peritos criminais. Assim, ditada a norma geral, restam os Estados-membros a competência legislativa suplementar que foi exercida nos termos do artigo 25 da Constituição Federal. Agora eu abordo o tema da ausência de interferência no direito processual penal. Imposta afastar ainda a legalização de violação do artigo 22.1 da Constituição por usurpação de competência legislativa privativa em matéria processual. Não há se falar que as normas estaduais impugnadas interfeririam no direito processual penal, por quanto trata-se matéria relativa à organização administrativa da Polícia Civil, que nada altera a qualidade da prova pericial. Em sentido semelhante, esta Corte reconheceu a constitucionalidade da norma editada pelo Distrito Federal, que assegura independência funcional na elaboração de laudos periciais aos datiloscopistas policiais, sob fundamentos que semelhante previsão normativa não invade a competência da União. E cito aqui um acordo paradigmático do ministro Otávio Galotti, aqui do plenário, onde sua excelência destacou, não invade competência legislativa da União, o disposto no artigo 119 da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao conferir aos datiloscopistas policiais a garantia de independência funcional na elaboração de laudos periciais. A ocasião, apesar da manifestação da Corte ter circunscrito ao vício formal, o eminente ministro Marco Aurélio salientou que os integrantes das categorias de perito criminal, médico legista, datiloscopista policial, terão independência funcional na elaboração do trabalho que vierem a realizar. São atividades essencialmente técnicas e que, portanto, não podem ficar subordinadas a outras interferências e a outras ingerências, como só ia ocorrer quando se passa o trabalho realizado para um outro perito apenas assinar. Ademais, o Corte do Processo Penal nada dispõe a respeito da profissão do papiloscopista, datiloscopista ou perícia datiloscópica. Tampouco limita ou relaciona quais os servidores investidos em poder legal que são considerados os peritos oficiais. Limita-se a empregar os vocados peritos criminais, peritos oficiais, peritos não oficiais e peritos, ao tratar do inquérito policial e do exame de corpo de delito das perícias em geral. Com efeito, com as alterações promovidas pela Lei 5.970 de 73 e 8.864 de 94, o artigo 169 do Código do Processo Penal não mais emprega o termo perito criminal para tratar do exame do local da prática dos fatos religiosos, tendo o legislador federal preferido atribuir o termo genérico peritos. Aos peritos, o levantamento do estado das coisas, a anotação das alterações ocorridas e as consequências desta relação com os fatos. É ser disso que o Código do Processo Penal estabelece que apenas na falta de perito oficial o exame será realizado por duas pessoas idôneas. Quer dizer, se o próprio Código do Processo Penal admite a realização de peritos por duas pessoas idôneas à falta de perito, com maior razão, os peritos patiloscopistas e os datiloscopistas, conforme as duas experiências da Corte, têm aptidão para exercer essas funções e a força para integrar essa categoria. Além disso, a partir da Lei 11.690 de 2008, o Código passou a exigir nível superior também para o perito oficial, resguardando o exercício daqueles peritos que ingressaram antes da vigência da lei. Quanto ao ponto, tampouco há conflito com o disposto no artigo 159 do Código do Processo Penal. A lei complementar 137 do estado de Pernambuco já exigia diploma de curso superior para os datiloscopistas policiais transformados em peritos patiloscopistas pelas normas ora impugnadas. Eu até destaco que o teor também dessa digressão foi objeto de um debate numa emissora televisiva e não defendia exatamente esses pontos, na época em que, inclusive, era ministro da Justiça aqui presente, o eminente advogado hoje, José Eduardo Cardoso. Aliás, debatemos juntos, não foi? Debatemos juntos o tema. Trato agora da constitucionalidade material. A mera modificação de atribuições e níveis de escolaridade exigidos para o cargo não viola o princípio do concurso público. O requerente sustenta a inconstitucionalidade material das normas impugnadas, pois a transformação do cargo datiloscopista policial no cargo do perito papiloscopista polícia civil, acompanhado da modificação das atribuições e dos níveis de escolaridade exigidos para o cargo anterior, teria importado em provimento derivado de cargo público em relação às datiloscopistas. De fato, a regra do concurso, como condição de acesso a cargos e empregos públicos, não se limita à primeira investidura, proibindo também o aproveitamento de servidores em cargos de natureza e grau de complexidade, diverso daqueles nos quais se deu ingresso no serviço público. No entanto, verifica-se que não há burla necessidade do concurso público, uma vez que os papiloscopistas são peritos oficiais que ingressaram nos quadros do cargo por concurso público, ainda que anteriormente possuíssem outra nomenclatura. E à época, exigia-se apenas o nível médio ou já o superior? Eu vou verificar aqui no curso do... É, ante a ascensão vertical, que nós não temos admitido. Não tendo ocorrido provimento derivado do cargo público. Afasta-se ainda a alegação de transposição gradativa dos cargos em razão de não decorrer de normas impugnadas do nível de escolaridade exigida para o ingresso no cargo didatiloscopista policial transformado no cargo de perito para periscopista. É que o requisito mínimo de investidura é exigível para os peritos oficiais, consistente em ensino superior com formação específica, e talvez aí a resposta à Vossa Excelência, já era aplicável ao cargo didatiloscopista policial, não tendo havido alteração substancial. Conforme reconhecido pelo próprio requerente, a exigência do diploma de curso superior para os didatiloscopistas policiais já existia na redação original do artigo 11, combinado com o artigo 7º, inciso 8º da Lei Complementar 137 do Estado de Pernambuco. Verbes, integra o Grupo Operacional de Policial Civil aos cargos efetivos de natureza policial civil, didatiloscopista policial símbolo QPC. Somente poderão concorrer aos cargos que trata esta lei complementar os portadores de diploma de curso superior ou habilitação legal específica equivalente, reconhecido pelo órgão competente, facultado a exigir... É um problema temporal, porque geralmente o acesso ao primeiro cargo dá-se considerado um nível de escolaridade, o médio, e aí se passa para uma outra carreira em que o nível é superior. É isso que eu estou dizendo, que eles, quando fizeram... O momento, quando fizeram o concurso, já se exigia para o cargo inicial o nível superior? Bom, eu só concluir que o ministro Alessandro de Moraes vai trazer à baila outros argumentos. Como os artigos 7º, inciso 8º e 11 da Lei Complementar 137 do Estado de Pernambuco não foram objeto de impugnação, eventual declaração de nulidade dos dispositivos ao atacado estaria inócua para o fim de afastar o alegado provimento derivado do cargo público. Aliás, a própria Advocacia-Geral da União, na sua manifestação, destacou a exigência de nível de escolaridade superior para a ocupação dos cargos de perito papiloscopista, consta de diploma legal que não integra o objeto da presente ação direta. De modo que essa previsão normativa não pode ensejar a declaração de inconstitucionalidade de qualquer das normas impugnadas pelo autor, as quais foram editadas posteriormente à mencionada Lei Complementar 137. Então, aqui talvez a resposta para a Vossa Excelência. Depois da exigência, surgiu depois da Lei Complementar. Por coincidirem os requisitos de investidura, e também aí na linha da indagação de Vossa Excelência, por coincidir os requisitos de investidura, o aproveitamento dos cargos institutos e cargos recém-criados se condiciona apenas à similitude das atribuições. Daí eu consito a que tenha uma visão do que é que um perito papiloscopista realiza, principalmente diante dos crimes que ocorreram no Brasil e quem os devendou foram os peritos papiloscopistas. E aí, então, o próprio plenário, eu trago aqui alguns acordos, o próprio plenário, diante dessa realidade, ele destacou que a ausência de violação do princípio constitucional da exigência do concurso, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes de cargos extintos. Precedente, a DI 11591, relator do ministro Otávio Laca Galotti, a DI 2713, relatoria da ministra Helen Grace e a DI 2335, da relatoria do ministro Maurício Correia, redator para acordo do ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno de Julgamentos, 11 de 6 de 2003. Constitucional Administrativo, artigo 1º e parágrafo 1º da Lei Complementar 372 do Rio Grande do Norte. A estruturação convergente, carreiras análogas, não contraria o artigo 37, inciso 2º da Constituição da República. Logo, a Lei Complementar Potiguar, número 372 de 2008, ao manter exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, é constitucional. A norma questionada autoriza a possibilidade de serem equiparadas em remunerações de servidores auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, aprovadas em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio ao sistema remuneratório de servidores aprovados em concurso para cargo de nível superior. A alegação de que existiriam diferenças entre as atribuições não pode ser objeto de ação de controle concentrado, porque exigiria a avaliação de fato de quais assistentes auxiliares técnicos foram redistribuídos para funções diferentes. Precedentes, servidores que ocupam os mesmos cargos com a mesma denominação e na mesma estrutura da carreira, devem ser igualmente remunerados à luz do princípio da isonomia. A ação direta da inconstitucionalidade julgada improcedente, ADI 4303, da relatoria da eminente ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 5 de fevereiro de 2014. Quanto ao ponto, cumpre delimitar algumas especificidades conceituais sobre a perícia oficial e, particularmente, a respeito da expertise dos papiloscopistas. O tema relativo a provas configura a eixo central do processo, máximo e por ser sinônimo de um instrumento recoglitivo e persuasivo. Com efeito, a prova serve a um só tempo para buscar a reconstituição de um fato passado, possibilitando a atividade recoglitiva do juiz em relação ao fato histórico narrado pela acusação, o denominado story of the case, e permitir a correta construção do convencimento do juízo. É sabendo que, pelo princípio da livre apreciação das provas e que não existe hierarquia entre as provas materiais, técnicas e pessoais, o magistrado não está obrigado a se basear no que consta do laudo policial, podendo afirmar a sua convicção. E aqui eu cito o recurso em aberto de cópia 120.052, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, que, nesse julgado, assentou o que a doutrina consagra de que o juiz é considerado o perito dos peritos, ou seja, o perito espiritólogo. A despeito disso, a convicção do juiz ao julgar a lei de penal será tanto mais precisa, quanto maior forem as especializações e a garantia de isenção dos peritos no exercício das suas funções. Em caso, não restaram comprovadas as alegadas alterações substanciais nas atribuições do datiloscopista policial e do perito papiloscopista decorrentes dos dispositivos impugnados. De um lado, o artigo 3º da lei complementar expressamente reserva aos papiloscopistas as mesmas atividades antes exercidas pelos datiloscopistas, limitando-se a alterar a denominação do cargo de datiloscopista policial para o perito papiloscopista. De outro, o decreto 39.221 limita-se a descrever as atribuições conferidas a esses profissionais com disposições legais prévias, esclarecendo que cabe aos papiloscopistas praticar, em síntese, os atos definidos pelo Código de Processo Penal e por outras normas, como sendo da esfera de sua competência. Ao contrário, depreende-se dos autos que, desde a regulamentação de suas atribuições pelo decreto 47.64 de 1903 e, subsequentemente, pelo decreto 14.078 de 1920, decreto 22.332 de 33, decreto federal 56.510 de 65 e decreto presidencial 7.901 de 73, os papiloscopistas vêm cumprindo seu mundo técnico-científico de buscar e examinar as impressões digitais existentes dos locais do crime e colaborar para a busca da verdade real dos fatos criminosos. Consta dos autos que o conhecimento específico que configura o papiloscopista, o datiloscopista como expert, é adquirido em formação profissional própria, na qual se inserem as 264 horas-aulas com disciplinas de papiloscopia, fotografia aplicada, perícia papiloscópica, representação facial humana e outras relacionadas à sua atribuição. Essa formação curricular não é exigida do perito criminal, que, avalizando o exame papiloscópico, elaboraria o laudo correspondente. Independentemente da nomenclatura, esses profissionais exercem atividade específica condizente com um cargo de perito oficial, dado que se dedica a colher e analisar impressões deixadas pelas papilas dérmicas de quem haja tido contato com objeto importante para apuração de fatos de relevo criminal. Já concluindo, segundo conceitum Álvaro Codesso e Flávio Amaral, identificação humana pela datiloscopia, a perícia papiloscópica e local de crime é feita através de laudo detalhado e minucioso do local, das peças encontradas, das impressões ou fragmentos papilares visando à elucidação do delito. Então, por esse fundamento, se agrega o colegiado, diante dessas premissas e fundamentos, eu estou conhecendo a ação direta e julgando improcedente pedido, restando prejudicado o agravo regimental contra a decisão que indeferiu o pedido cautelar incidental. Ministro Alexandre, Vossa Excelência, pelo que eu notei no início da ação, está à vontade para votar agora? Se o Vossa Excelência está à vontade para votar agora, é... Não, não, peço vista. Vossa Excelência, peço vista. Tá. Então, após o pedido de vista do ministro Alexandre Moraes, eu pergunto se os demais colegas aguardarão. Aguardarão os demais.